O aparecimento da Academia Ubuntu na minha vida, não posso dizer que tenha mudado a minha vida, mas alterou significativamente a minha vida. Tem sido uma experiência magnífica, porque nunca tinha tido uma experiência deste tipo, do Ubuntu, e eu tenho estado imenso. Que nós só existimos quando reconhecemos a existência do outro, e significa aceitar o outro como ele é, em toda a sua diversidade, em todo o seu valor. Desde que estou na Academia aprendi com muitos jovens, se calhar a identidade mesmo, esta identidade mista que nós temos, somos portugueses, somos africanos, aprendi muito na Academia, a parte da liderança também aprendi muito, e temos dado bastante, mesmo a nível profissional e pessoal. Conhecermos e falarmos, discutirmos, e há uma... eu gosto disto, de cada um ter a sua opinião, e nós com essas opiniões diferentes discutirmos e chegarmos a uma conclusão. Eu pediria que todos, que todos os nossos Ubuntos, que trouxêssemos dentro das nossas bagagens, tudo o que lá aprendemos, para poder ser agentes de transformação lá fora. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso?